Se você tá vendo essa gravação aqui, é porque a série já está em andamento e esse aqui não é o primeiro episódio. Então volta, assiste o primeiro episódio e depois você vem aqui. Essa mensagem é uma mensagem padrão que vocês vão ver no início de todos os vídeos da gameplay só pra dar as boas-vindas pra vocês e vocês se situarem. Então acostumem-se, vocês vão encher o saco e decorar essa fala aqui. É nóis, um bom vídeo pra vocês. Vamos continuar da onde eu parei, é por aqui, né? Por aqui, daí sobe na casa, daí dá uma volta do caralho, aí eu paro lá. Deixa eu voltar pra cá. Dá a volta por aqui. Tem que ir em outro canto lá que eu não fui ainda, né? Seus otários. Tá muito guardado esse item aqui pra eu virar as costas pra ele, né? Muito protegido. Mas é armadura média, eu... Bom, se bem que todo esse dano que eu tô levando pode ser muito bem porque eu tô usando armadura leve, né? Pode ser, com certeza é. Acho que eu vou ter que subir pra algumas médias. Essa aqui é... Não, é pesada essa aqui. Ah, essa aqui é boa. Ó, isso aqui é um traje... Vou usar esse aqui, ó. Sacrificar um pouquinho desse... Desse peso aí. Pra garantir que eu não vou... Ficar morrendo, né, cara? A gente kill o tempo todo. Aí, ó. É quase um set inteiro. Um set isso aqui, né? É só atacar menos agora. Quem me viu, hein? Quem me viu. Você não vai apagar. Você vai morrer. É o que eu vou apagar. Ah, eu não acredito nisso, cara Eu não fiz essa volta toda O personagem fez Ah, cara Tá toda essa volta correndo De novo O personagem fez meio que involuntariamente Aquilo, cara Mas tá É pra eu ter aumentado bastante a minha defesa agora, né Olha aqui, ó Um cantinho que eu não explorei Aquilo ali são duas tochas Parece, né Do lado da outra, mas acho que não Alguma outra parada Mas, como já deu pra ver Elas não necessariamente precisam estar A parte externa Pode estar debaixo de algum telhado escondido Agora eu não sei nem pra que Acender essas tochas Não sei se isso vai Me dar alguma vantagem Se isso vai enfraquecer o boss Também é uma vantagem, né Mas Vocês entenderam Ok Ok Eu tenho esse lado pra ir Ah, mas isso aqui É o lugar que eu já Já tinha ido, velho Talvez não aqui Desse lado Esse lado aqui É aquele que eu peguei Pra ir pra aquele santuário Certo Esse aqui eu não sei se eu fui Então vamos descer Pra direita Ah não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Agora eu não sei Não, velho Não, velho Ah, velho Beleza Um dos lados foi Vamos lá tentar matar o outro Que bosta, velho Não Consciência limpa, isso aqui não me interessa Deixa eu ver Se eu peguei algum machado Mais forte Martelo, ó, o martelo, 320 Porra Peguei um pouco mais forte assim É bastante dano a mais, né, cara Um dano de relâmpago, mas eu queria de fogo Então Acho que esse aqui mesmo Eu vou equipar essa outra aqui, ó Tem um dano bruto bem mais alto Nossa senhora, mano Oh Porra, eu todo cuidadoso Olha o que acontece, velho Ai, caralho E lá vamos nós Eu acho que não tem um jeito rápido De fazer esse caminho ainda, né Que eu tenho que passar por cima daquele telhado Chegar lá Vou matar esse aqui no caminho Por quê? Porque eu preciso Agora eu troquei de arma Eu acho que eu preciso aumentar A familiaridade com elas Esse aqui não Esse aqui é muito forte Pra eu ficar me arriscando agora Ou sim Não Muito forte Aqui Que lugar é esse, né, velho Tá, mas esse machado é mais forte É mais forte que a katana Não mais forte que o machado Que lugar é esse? Bom, tem uma fogueira ali Mas tem um yokai pra matar Ah, já sei que lugar é Tem como abrir o atalho pro outro lado Tipo, quebrar esse negócio aqui Eu acho que não, né Tô com medo desse yokai aí No meio Ser Daquele de um olho só E aí eu tô ferrado Doeira, velho Vai ter que ser Agora no yokai Seja um normal Ah É o mais normal ainda Meu HP Desapareceu, velho Nossa Vai ter que ser rápido, velho Ah Olha aí Olha aí Esse cara Olha o dano Que esse cara Causa em mim Ah Ah Mano Ah O foda é essa tortura Se tá abrindo algum atalho Nesse caminho todo que eu tô fazendo Eu não tô vendo Eu não peguei ainda Eu tava olhando ali em volta justamente Pra abrir algum atalho Aí esse caminho todo Tem que fazer toda vez que eu morrer Ups Tá dando um desgosto Eu tava gostando tanto quando eu tava avançando Bastante no jogo Porque você sente progresso E Incentivo né cara Acaba ficando bem mais Incentivado A jogar Aí agora Quando eu começo a morrer, 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 morrer Sem parar A impressão que eu tenho é que eu tô fazendo errado Principalmente pela culpa que eu já tenho Em mente De não estar fazendo Sai de quests Deixar no meio Tem que ser tudo assim Um ataque forte Foge 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 Vai Morre Caralho Quase que Não morreu de novo O foda é que esses yokai Eles não dão recompensa Né cara Não ao level deles Ao nível deles Guardião da chama Eu acho que eu acendi todas Então São três Acabei de ganhar uma conquista Porque eu acendi todas Beleza Minha missão aqui tá cumprida Agora vamos pro outro lado ali É onde eu tinha ido da outra vez Tem um santuário aqui Não É só uma fonte Beleza Será que agora é ir pro boss? Como que eu saio desse canto do mapa agora? Porque eu não tenho caminho pra ir pra aqui Pra lá não abrir o atalho nenhum Eu só saio aqui Mas daqui Daqui Eu não tenho pra onde ir Não É um ótimo bônus Né tipo Porra Autorregem Cara Um ótimo Um ótimo Buff Pra estar Pra enfrentar o boss Mas é um local Completamente inacessível Tem como Voltar daqui Cara Essa sala aqui Também não tem nada Né Não tem nada Só esse otário aí Que pega a gente Que pega a gente De surpresa Katana É vai lá Vamo ver Deu boa Você não vai me dar uma katana boa, se der, né? O dano dele era baixo, mas dropou bastante coisa. É, aqui, aqui, vocês viram o Kodama? Olha lá. Atrás de um barquinho. Ali, ó. Pô, é bem escondidinho aqui. Ah, mano. Caralho, velho. Não dá, cara. A postura alta é uma bosta. Então, ó. Daqui também não dá pra passar, velho. Faz o que agora? Tem que usar um item pra voltar, será? Pode ser que o jogo vai... Vai me dar um softlock desse jeito, velho. O vacilo é tentar recuperar a vida. A estamina, né? Ao invés de esquivar, sim. Não tenho mais cura. Bom, se eu morrer, não vou perder muita coisa, ó. Só tenho... Seis mil e pouco. Pra cá tem caminho? Só isso aqui. Eu não posso sentar de volta. Pô, sacanagem. Beleza. É que eu queria ver... O que tem aqui, velho. Olha que safado. Tá me assustando. Tá me assustando. Eu... 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 Scene statement. Não vou usar Deixa guardado, porque... Eu estou basicamente morto, né? Deixa guardado, né? Porra, dois vídeos... Só pra explorar esse lugar aqui, né, cara? Será que não quebra isso aqui, não? Não, acho que não É, ó Eu não tenho pra onde ir Matei todos os bichos aqui Já olhei em todos os cantos Não sobe pra cá Não vai pros lados Então eu vou usar o item pra voltar pro Pro coisa lá É Qual que é? Um leito de viagem Isso Isso Então, beleza Eu acho que agora O negócio é voltar no boss, né? Eu acho Pelo menos Vou parar de repetir aquele mesmo caminho Pelo menos No Fácil Fécil Fim 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 Cara, essas paredes parecem muito que quebram, né? Então tá, esse canto aqui é onde eu não explorei direito ainda Ó, um Kodama ali Eu vou equipar Isso aqui Pra eu poder pegar os itens que tem aqui Mano do céu Esse filho de uma égua Ih, aí, vou gastar a outra flecha Bom, já é um item que vale a pena aqui, ó Acho que esse arco aqui é mais forte Já na volta ali eu já vi tudo Tem um Yokai ali no meio Kodama é do outro lado desse barco aqui E aqui volta eu vou até o Kodama Se que esse Yokai aí, ó, vai ficar no vácuo, velho Nossa, que camerazinha safada Vocês viram? Ela travou numa posição Girando Como se eu estivesse segurando o analógico Porque Iniciou a animação do personagem pegando o item E ele não desligou o movimento da câmera Ele que eu digo o jogo, né? Ah, beleza Dei a volta aqui Siga-me quem puder E vamos dar um cheiro no boss Antes de encerrar esse vídeo ainda Próximo vídeo vai ser matando esse cara aqui Vai que eu mato de primeira Engraçado Eu posso... Isso É por isso que eu acendo Eita Devagar e sempre, bichão Ah, tem na ponta, velho Ponto fraco Ai É que eu tô sem cura, velho Entrei na batalha zoado, né? Aí não rola, né? Hum Mas eu sinto que as minhas chances são melhores do que da última vez Vou tentar mais uma vez ainda nesse vídeo Vai que A gente nunca sabe Eu acho pouco provável, né? Acho que todos vocês pensam assim Mas Vai que A gente nunca sabe Por que eu passei por ali, velho? Só pra tentar morrer? É isso que eu tentei? Ah não, velho Ah não, isso não aconteceu Sabe por que eu fico puto? Porque eu acabei de perder a minha arma viva que eu tava guardando Não fiquei usando nos yokai Nossa, o bicho me deu uma porrada e eu caí, velho Uma só e eu caí Eu tava matando os yokai na raça Justamente pra guardar essa porcaria Pra esse boss Aí chega aqui, o bicho faz o quê? Me derruba e eu morro Que zoado, velho Que zoado Se eu não fizer cagada, pelo menos o caminho é tranquilo Até azar também E aí é a parte que complica Nossa, mano Mas como é que faz pra eu O que faz pra eu acender essa espada Agora, né? Esse é o momento de acender essa espada Depois daquele ataque Ele fica vulnerável Não, 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 não Show Agora é a hora de acender Quando ele some Partiu acender a parada Nossa, velho Ai não, velho Ai não Eu queria que os controles desse jogo fossem um pouquinho mais fluidos, cara Um pouquinho mais responsivos seria bom Porque às vezes você É... Como é que eu posso dizer? Às vezes tem um... Um restinho de animação que sobra, sabe? Você faz uma esquiva Ou um ataque Ou leva um ataque principalmente E tem um tempo de incapacidade depois E isso acaba te quebrando as pernas Porque você acaba agindo achando que o personagem vai responder sempre que você apertar o botão E não é o que acontece Aí complica o negócio Então tá Vou pegar aqui Vou pegar tudo que cai nessa área aqui É... Agora eu faço isso Tá pro outro lado Show Tem que fazer 300 coisas Ao mesmo tempo Isso, isso, isso Pra cima, pra cima, pra cima Pra cima Ai, caralho, ele apagou Ele apagou, ele apagou, ele apagou Eu não sabia que isso acontecia, velho Tá vendo o que eu disse? O que aconteceu? Ele foi lá, acendeu Vocês viram que eu fui correndo no desespero, né? Foi lá, acendeu Bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui E vou continuar no próximo Aí eu explico no próximo Então assiste o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí